Eu conheci uma danada E chamei ela de docinho Mas tava com esse na balada Ela me levou pro cantinho Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuca que dá beijada Ela me leva pra ADV Catuca, catuca ela, catuca, catuca ela Ela é sacadeira, é minha donzela Catuca, catuca ela Joga para o Ronaldo que se dá Catuca, 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 catuca Eu conheci uma danada E chamei ela de docinho Mas tava com esse na balada Ela me levou pro cantinho Catuca, 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 catuca Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuca e dá beijinho Catuca, catuca ela Essa cadeira é minha donzela Catuca, catuca ela Joga para o Ronaldo que se dá Catuca, 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 catuca Joga para o Ronaldo que se dá Olha só, DJ Ronaldo ou brabo O brabo é o número 1 da potaria